Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Marcio Brustoninari aí pra mais um videozão. Rapaziada, hoje tô trazendo pra vocês aí a muriçoca do Murilo Frangiosi, galera. Isso mesmo, hein rapaz? Aquele 1313 caprichado com um motorzão de 1518, galera. Todo fuçadão que muita gente aí vê passando e diz, ó, como que essa muriçoca tá me passando? Mas ali tem pressão, carro é top, galera. E vocês vão curtir aí um pouquinho mais aí desse caminhão que é show pra caramba. Então galera, já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal aí quem não é inscrito e deixa o seu comentário ali do que vocês acharam desse caminhão e compartilha com os amigos aí que puder pra dar aquela fortalecida no canal. Beleza, então rapaziada, bora pro vídeo que é nóis. Chama! Bora aqui, bora então, rapaziada. Aí pra vocês verem aí, ó. Se liga num carro doido. Eu falei um carro doido, hein. Ó o 1313 do Frangiosi. Se liga no carro. Será que você tem pressão? Eita, nóis, hein. Aquela cena, ó, passando, carrão, frente baixinhas, roda de alumínio sempre no brilho. Carro qualificado, hein. E se liga na carrada, hein. Não é qualquer moriçoca que leva uma carrada dessa. Você tá doido, hein. Deve ser carga de maracujá ali do sítio Oliveira. Aquela qualificada. Se liga no talento aí no desfile. Carro é massa, hein. As rodas de alumínio sempre no grau. Tava um dia chuvoso aí também, mas o caminhão tava limpinho. Ficou chave a cena. Aí muitos criticam, mas... Acham que não tem muita pressão não, amor e soca. Mas se liga aí, ó. Rapaz, por que é de um caralho aí, mano. Ele vai passar, ele vai passar. Ih, caralho. O pressinho vai no cão. Olha. Vem que é um foguete. Vem que é uma bala. Tá doido, hein. Eita, doido. Você. Vem que é uma merada. Olha. Então, ligado, né. Que quando sai a fumacinha preta, o caminhão é mexidão, hein. E o mais top ainda dessa Muriçoca aqui, rapaz. Ela é toda reduzida. Motor 518, mexidão. O caminhão tem pressão. Aí o Murilo tá ligado, né, Murilão. Caminhão top. Xenonzeira. A cena noturna aí. Olha o que mais rola, hein. Carrão da Nike. Se liga nas cruzadas de marcha aí. Quando ele botar pra roxar aí. Só o ouro. Só o filé, né, galera. Meu Deus, aí é doido, hein. É pra você estar vendo aí, ó. Fazendo aquela carrada no sítio Oliveira. Carrada do Maracujá. Moriçoquinha não arrega não, hein. É aquela carrada bruta. Você tá doido, hein. Lá e chama bem mais louco, né. É. É bem mais... Chama. Traseira. Aquela arqueadinha. Agora simbora, hein. Aquela botada de pressão. Sofre o carrão, hein. A cena noturna é o que liga, hein. Agora vem. Receba. Receba. Show. Agora aquela largada, hein. Quando o cara tá saindo pra viajada. Só botar aquela pressão. O rancão o cara escuta de longe, hein. Você tá doido, hein. Vai longe a pressão. Roncão diretão vai longe. Você tá doido, hein. Aí, só pra deixar registrada, então, a fotinha pra vocês verem bem. Esse carrão top, galera. Top demais. Então, rapaziada. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Tanto que eu gostei também de estar produzindo aí pra vocês. Fiquem com os próximos vídeos aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau